Oi, gente! Bom, hoje foi até engraçado. Eu escrevi um texto para o blog hoje, continuando o assunto da semana passada, que foi sobre que a gente se autodeprecia, né? Principalmente quando a gente vai falar aquela coisa mágica para o cliente, que é quando ele pergunta assim, quanto tu cobra, né? Bem, aí hoje eu fiquei pensando assim, ó, dar uma dica. Não aceite mais tomar cafés com pessoas. Não, não é bem isso, mas eu fiquei pensando assim, ó, gente, quantos, falando sério, quantos cafés eu tomei ao longo da minha vida e, obviamente, tomarei, né? Mas com uma proporção diferente. Quantos cafés eu aceitei tomar? Ó, cachorro, em casa. Quantos cafés eu aceitei tomar e eu me empolgava com a história da pessoa, dava um monte de dicas e ficava... Aquele café que era para ser 15 minutos, durava meia hora, uma hora, uma vez eu fiquei 3 horas com uma pessoa. Gente, eu praticamente dei uma aula, eu acho, né? 3 horas é um... Não é um café, é uma palestra, um curso, né? É sobre comunicação. Então, assim, ó, essa pessoa, quando ela for contratar alguém, provavelmente ela não vai te contratar. Por quê? Porque a gente, nós, seres humanos, a nossa tendência é valorizar quem não está disponível. Aquela pessoa que tem... Que o acesso a ela não é tão fácil, são aqueles profissionais que a gente tende a respeitar mais. Então, quer dizer, se tu tá muito disponível, se tu tá muito fácil, como profissional, que tu fica 3 horas e não cobra nada, nem aquela consulta, ou seja, tu tá dando as tuas ideias de graça, depois não adianta dizer que o cliente que não nos valoriza. Na verdade, a gente não se coloca numa posição de fazer com que o outro nos valorize. Então, é isso que acontece. O resumo dessa história é, os profissionais que se posicionam, eles tendem a ser mais valorizados. Ai, Roberta, mas na minha área eu não sei como eu posso fazer isso. Bom, por exemplo, assim, se tu é uma nutricionista e que tu recebe muitas dúvidas, as pessoas têm, sei lá, dúvidas, querem receita, se pode comer isso, pode tomar aquilo. Essa procura é tanta, principalmente em tempos de WhatsApp, que tu pode, bom, as sextas-feiras agora, das 8 às 12, eu vou criar um grupo pra que a gente, em conjunto, converse sobre receitas e blá 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 blá. E pra participar desse grupo custa tanto. Entende? Não é só médico que tem que cobrar. Por que que toda vez que a gente vai no médico, a gente sabe que a gente vai pagar? Pô, por que eles são bem posicionados e a gente respeita, né, esse posicionamento. Mas, por que tu é, por que tu tem outra profissão, por que tu é relações públicas, por que tu é dentista, por que tu é nutricionista, por que tu é promoter, tu tem que dar tua consulta gratuitamente? Não sei, faz uma avaliação. Porque eu, no meu caso, eu cheguei à conclusão que eu tomava tantos cafés que aquilo já tava dando um furo no meu caixa. Por quê? Porque alguém tá pagando aquele meu café, que é a minha empresa, né, porque eu custo para a minha empresa, então eu tenho que render, eu tenho que produzir. E se eu tô lá um turno inteiro, vezes cinco, cinco vezes na semana, são quinze horas. Quem tá pagando essas quinze horas de trabalho? Então, é exatamente isso que vocês precisam pensar. Porque a gente ama o que faz, só que se a nossa conta bancária, ela não tiver de acordo com essa paixão, essa paixão vai começar a diminuir. E vai acabar virando daqui a pouco numa frustração. Então, percebe se um dos motivos pelos quais o teu amor anda em baixa, pode ser exatamente isso. Tu tá dedicando, tá jogando e tu tá tomando muitos cafés, né? Então, quem sabe não é a hora de criar uma outra estratégia pra que tu consiga vender o teu conhecimento e não simplesmente doá-lo aos quatro ventos. Beijo!